Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje o dia tá recheado, a gente tem novidade pra todo lado, é novo mapa, é novo herói, novas skins. Daqui a pouco eles lançam o Overwatch 2 e a gente tá aqui. Bom, então como eu falei pra vocês, mais novidades pra gente no Overwatch, sem contar todos os jogos da Blizzard que tá rolando novidade aí. Bom, vamos focar aqui no Overwatch. Dessa vez o que a gente vai conversar? Sobre skins, novas skins para os heróis do Overwatch. Lembra que eu falei que ia ter a programação onde os desenvolvedores iam falar o que a gente teria de novo no Overwatch? E pois é, eles liberaram pra gente imagens das novas skins que a gente vai receber no Overwatch. E todas essas skins serão de temas da Blizzard, de jogos da Blizzard, Warcraft, Diablo, Starcraft. Eu não conheço totalmente os jogos, mas eu vou mostrar pra vocês as skins, só que eu não vou saber exatamente contar a história de cada uma delas pra vocês. A primeira skin que eu vou mostrar pra vocês é da Zarya Barbarian. Eu acho que finalmente a Zarya vai ter uma skin relevante na minha opinião. Todas as skins da Zarya até hoje eu não fiz questão de comprar ou de pegar em eventos, porque são todas muito feias. Obviamente, na minha opinião, você pode adorar as skins da Zarya, eu não vou ficar chateado com você, mas essa aqui com certeza é a minha preferida até agora. A última skin da Zarya que chegou agora no evento de Halloween, eu achei totalmente estranha. Eu não quis pegar ela e nem comprei, eu não consegui pegar ela em caixa e também nem comprei. Então quem sabe agora quando vir essa nova skin Barbarian da Zarya, eu vou pegar ela com certeza. Tá muito bonita mesmo. Outro herói que vai receber uma nova skin é o Roadhog, que vai ser a Butcher. Butcher, se eu não me engano, é açougueiro. Eu lembro um pouco disso por causa do Dota 2, que a gente tem o Butcher, que é o Pudge, que é o açougueiro. Bom, essa skin aqui tá bem legal mesmo. Todas as skins do Roadhog, na verdade, eu gosto bastante. Dificilmente uma skin nele fica feia. Passando pro próximo herói, então a gente vai ter aqui uma nova skin pra ela chamada Immortal. Ela parece um faraó, né? Parece alguma coisa desse tipo. Eu não sei de qual jogo da Blizzard ela se inspirou pra fazer essa skin. Se você souber, comenta aí embaixo. Aliás, galera, comenta aí embaixo quais são as referências das skins. Assim, eu posso fazer um vídeo depois comentando sobre a referência de cada nova skin temáticas da Blizzard. Bom, galera, essa aqui é a nova skin do Torbjorn, Bronzebeard. Pelo que eu pesquisei aqui, ela é do World of Warcraft. Eu achei ela muito legal, cara. Se bem que ela tá bem pareada ali, na minha opinião, com a nova skin que ele recebeu o Viking. Porque, cara, o Torbjorn virou o Thor, praticamente, e ficou muito legal. Galera, essa nova skin da Widowmaker, ela vai ficar loira. Ela vai ficar loira, é isso mesmo. Olha só, agora minha namorada Aldrin pode fazer cosplay de Widowmaker também, porque é loira. Ficou muito legal essa skin, gostei bastante, quero agora, Blizzard, manda na minha conta, vou te passar a ID. Temos também uma nova skin para o Doomfist de Blackhand. Não sei qual jogo da Blizzard é também a referência, mas muito legal. Parece um zumbi, um demônio, não sei. Muito legal, cara. As skins estão show de bola, as skins com o tema da Blizzard. Prepara o seu gold, que você vai ter que gastar um bom dinheiro pra poder comprar essas skins. E também tivemos skins reveladas aqui, que a gente vai receber as skins dos curtas de animação. A gente vai receber o novo High Heart de Crusader. Dá pra ver o High Heart novinho, loirinho, gostosinho. E também a gente vai receber a skin da Mei do último curta de animação. E o nome da skin vai ser Mei Ecoponto. Muitas skins chegando no jogo, meu Deus. Eu não faço nem ideia de quando vai entrar no jogo e nem como a gente vai comprar essas skins. Eu acho que vão ser skins normais, aplicadas ao jogo normalmente. Eu acho que você vai poder comprar com o Mild Gold ali, as lendárias. E também tirar nas caixas normais. Fazia tempo que eu pedia pro Overwatch começar a lançar skin fora de eventos. Porque, galera, a gente só pega skin de evento, evento, evento. Eu quero skin também que venha de fora do evento. E também que tenha a temática da lore do jogo. E que você consiga pegar em caixas normais. Porque hoje a gente joga, pega as caixas normais. E a gente meio que não faz sentido mais pegar skins ali. Porque a gente praticamente já pegou tudo. Bom, galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra receber mais vídeos de Overwatch. Bom, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, fui!